A seleção brasileira feminina estreia no torneio Chibelieves neste sábado, 6, nos Estados Unidos. No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a equipe de Arthur Elias enfrenta o Canadá às 16h30, horário de Brasília. A competição servirá como preparação para as Olímpiadas de Paris, em julho deste ano. Como funciona a competição? Essa, aliás, será a nona edição do torneio Chibelieves, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Quatro seleções participam da competição, Brasil, Estados Unidos, Canadá e Japão. Dessa forma, o torneio se divide da seguinte forma, cada equipe disputará duas partidas, as semifinais e a final terceiro lugar. A decisão acontecerá no dia 9 de abril. Onde assistir? O Sport TV, TV Brasil, Canal Goa transmite a partida entre Canadá e Brasil. Como chegam Canadá e Brasil, a seleção canadense entra em campo em desvantagem no confronto histórico contra o Brasil. Em 30 jogos, são 12 vitórias brasileiras, 10 canadenses e 10 empates. Em busca de diminuir a diferença, a técnica Bev Priesman conta com os retornos de Janine Beck e Dezer Scott. Por outro lado, Sidney Collins, Jade Riviere e Michelle Prince, por questões médicas, não estão à disposição. Assim como o Canadá, o Brasil também conta com retornos importantes. Afinal, o técnico Arthur Elias voltou a convocar Marta e Cristiane que, inclusive, podem iniciar a partida deste sábado no time titular. A Canarinho, no entanto, também conta com ausência. Luana Bertolucci, por motivos pessoais, não poderá participar da competição. Dessa forma, o treinador convocou a meio-campista Julia Bianchi. Canadá X Brasil. Torneio X Believes. Data e horário. 6 de abril de 2024, às 16h30, de Brasília. Local, Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos. Canadá, Kylen Sheridan, Vanessa Gires, Ashley Lawrence e Burhanan, Kim, Simia Vujo, Fleming, Adriana Leon, Lacasse e Deane Rose. Técnica, Dev Priessman. Brasil. Lorena, Barbieri, Antônia Silva, Thais, Yasmin, Lauren Itamires, Duda Sampaio, Vitória Iaia e Angelina, Cristiane, Gabi Portilho e Marta. Técnico, Arthur Elias.